Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Olha, viver no meio da natureza tem suas vantagens. Dê uma olhada aqui, ó. Dá pra ver ali? Aqui em cima, logo depois dos cachos de coquinho, tem um ninho. Dá pra ver, acho que daqui dá pra ver melhor o ninho. A posição da luz não favorece muito, mas tem um ninho ali. E aí chegando aqui hoje em casa, o que eu encontro? No chão. Ele deve ter caído do ninho, né? O ninho perdido aqui. Olha quem que eu encontrei aqui. Dá uma olhada no que eu encontrei. Um filatinho de bem te vi. Olha lá, tá assustadinho. Já tá com o bico quase formado. Dá pra ver o bico, né? Quase formadinho. Tá bonitinho. Ele tava andando feito louquinho por aqui, ó. Olha lá. Agora, eu não sei o que eu faço com ele. Ah, ele tá aprendendo a voar lá. Tá chamando a mamãe, né? Ó, sua mãe respondeu. Ó, de novo. Tá chamando a mamãe, né? Chama ela de novo. Como é bonitinho, ó. Tá emplumadinho, aprendendo a voar. Né, garotão? Eu vou deixar você em paz aqui. Ver se você vai embora com a mamãe. Boa sorte, hein? Nessa sua existência. Ó, você tá indo pro lado errado. É pra lá, pra lá, pra lá. Vai, isso. Vai mais pra lá um pouco. Pode ir. Vai lá. Vai pro seu ladinho. Isso, ó. É por aí, ó. Mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho pra lá. Você machucou a asa? Hum? Acho que não, né? Espero que não. É, você deu uma pancadinha desse lado da asa. Você deixa eu ver? Tem um calo aqui, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, como você é forte. Só tá olhando. Solta, solta. Você machucou mesmo aí, hein? Só vou ver, tá bom? Fica tranquilo. Tá inchadinho. Mas acho que vai sarar. Não é? Será que foi da queda? Puxa vida. Tá quebrada a sua asa. Rapaz. Quebrou a asa. Como é que eu farei agora, hein? Você não vai sobreviver sozinho? Olha, a outra asa não dobra. Ela só dobra onde tem que dobrar. E essa outra aqui, ó. Ela tem essa parte. Nossa, tem bastante machucadinho aqui. Calo. Será que tem berna aqui? Que coisa. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá bom? Obrigado por me deixar tocar em você, viu? Olha, olhando melhor aqui. Parece que não quebrou, não. Parece uns calos, alguns ferimentos de... Pode ser até de batida, né? Que ele tá aprendendo a voar. Ele tá mais calminho agora. Deixa eu dar uma olhadinha. Mexer com ele. Porque o movimento... Na vertical, ela faz normalmente. Né? Eu vou deixar você aqui, ó. De novo, quietinho. Tá bom? Tá bom? Depois eu venho dar uma olhada. A ver se... Olha lá, consegue voar. Ele tá bom, sim. Chama ela, chama. Chama ela, chama. Tá assustado, né? Tá assustado, né? Eu vou deixar você sozinho. Agora eu vou mesmo. Tá bom? Boa sorte. Que você cresça. E fique um lindo pássaro. Até breve. Se precisar de alguma coisa... É só chamar. Tchau. Tchau.